Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar um pouco com aquele tema, vamos dizer, das condições constantes da experiência terrestre e uma delas, evidentemente, é o tempo e, portanto, a mutabilidade das coisas. Nós sabemos que nem todas as coisas mudam e se transformam com a mesma velocidade. Por exemplo, o clima diário muda com uma certa velocidade, a posição das coisas muda, mas há coisa que permanece durante o longo tempo, as pedras permanecem imóveis, as montanhas continuam nos seus lugares e, além disso, existe a regularidade de certos ciclos. Talvez não exista alguma coisa que seja mais móvel e inconstante do que a própria mente humana. Difícilmente nós conseguimos fixar a atenção numa coisa durante muito tempo, nós estamos o tempo todo mudando. Então, esse espetáculo das mutações e da impermanência despertou desde muito cedo na humanidade o desejo de reduzir tudo isso a um esquema explicativo. E daí surge a ideia, vamos dizer, da luta dos contrários. Por exemplo, você vê isso na tradição chinesa com o yin e yang, mas sempre acima dos contrários, existe uma outra instância que é imutável, eterna e, de certo modo, inatingível, que seria o Tao. Assim como em Heráclito você tem também a luta dos contrários, mas acima dele você tem o Logos imutável. De maior que a diferença, a famosa diferença entre Heráclito e Parmênides não é tanto quanto se diz, no fundo eles estão dizendo a mesma coisa. Então, existe o mundo da experiência que é composto de mudança e impermanência, mas por baixo ou por cima dele deve haver algo de constante. Então, esta ideia dos contrários tem o seguinte problema. Em primeiro lugar, o que nós observamos não é a luta de contrários, o que você observa é uma vasta multidão de coisas diferentes. E essas coisas diferentes não estão em luta. Por exemplo, eu não acredito que as árvores estejam em luta contra os passarinhos, ou os ovos contra as nuvens. Isso aí não existe. O que você tem, a própria ideia da luta do contrário já é uma imensa simplificação abstrativa. Ela não é uma coisa que apareça diante de nós como uma evidência. Por exemplo, quando uma espécie animal caça a outra, claro, você tem um conflito dos contrários, o caçador e o caçado, mas no grupo de caçadores não está havendo conflito algum. Você vê um bando de lobos perseguindo uma ovelha, eles estão contra a ovelha, mas não estão contra si mesmos. Então, isso quer dizer que a luta dos contrários jamais foi observada em parte alguma. Ela não é um dado da natureza, não é um dado da experiência. Ela é um esquema que alguns filósofos imaginaram para tentar reduzir, vamos dizer, a um formato simples, a imensa variedade das experiências a que tinham acesso. Mas é uma ideia muito antiga e que retorna e retorna e retorna. Um dos motivos pelos quais ela retorna é uma constante da mente humana. A mente humana não tem nenhuma capacidade de contemplar a verdade diretamente. Ela só concebe a verdade através de contrastes. Assim como para desenhar, você precisa de uma superfície de contrastes. Você coloca uma linha que não existe para demarcar. Você quer desenhar um cachorro, então você faz o perfil do cachorro. Essa linha a qual não existe, na realidade, demarca o fim do cachorro, o começo de tudo mais. A nossa mente funciona do mesmo modo. A nossa capacidade de concentração é mínima, é ridícula se você pensar bem. O bom e velho Gurdjieff, que era um gozador, mas que de vez em quando dizia umas coisas certas, dizia que todos os problemas da humanidade estariam resolvidos se nós conseguíssemos prestar atenção num dedo durante cinco minutos. Mas se experimente, você vai ver que logo a sua mente vai parar em outra coisa. Uma vez perguntaram ao Hugo de São Vítor por que o ser humano não conseguia se concentrar em Deus. Na verdade, ele não consegue se concentrar nem numa azeitona, quanto mais em Deus. Então, o Hugo de São Vítor fez um desenho, que é uma obra de arte, mas que era um esquema cosmográfico, e deu um dos seus cursos mais complexos em todos os tempos. Então, não é que os caras não conseguiam se concentrar em Deus, acho que eles não conseguiam se concentrar no curso do Hugo de São Vítor. Então, esta impermanência da mente humana é outro dado de experiência. E, em função disso, é que aparece a ideia da dialética. Ela já está em germe, de certo modo, na ideia da luta dos contrários. Mas, como um método de investigação, de pensamento e de educação, ela aparece sobretudo no Sócrates, nos diálogos socráticos. Então, você vê o contraste de várias ideias, a confrontação de ideias é vista como uma espécie de escalada, que através dos contrários você vai chegando a alguma coisa que está mais elevada, e que está para além dos contrários, e que na verdade é indizível, e que o Sócrates acaba sempre expressando com uma figura, um mito, uma história, a própria alegoria da caverna, um mito de Eyre que morre e volta à vida. São histórias com as quais Sócrates ilustrava esse vislumbre de algo que está para além do mundo da mutabilidade. Então, isso quer dizer que Platão entendia a dialética como uma espécie de assese, um exercício assético da mente que vai, aos poucos, superando o mundo da mutabilidade e da luta dos contrários até chegar a uma coisa mais elevada e mais constante. Então, isso aí já está plenamente desenvolvido, essa técnica já está plenamente desenvolvida nos diálogos platônicos, os quais tomam a forma do diálogo precisamente porque o fio condutor é a dialética. Isso é a confrontação entre ideias ou visões diferentes, para chegar a alguma coisa mais profunda. Mas, quem de fato codificou a dialética foi Aristóteles, evidentemente, no livro, os tópicos e também nos livros de lógica analítica, que são as analíticas. Então, Aristóteles entendeu uma coisa muito importante, quer dizer que toda investigação filosófica, ela sempre parte de alguma discussão já existente. Quer dizer, você não investigaria nada se houvesse uma crença pública uniforme a respeito de alguma coisa. Por exemplo, todo mundo acredita que 2 mais 2 é 4, por isso mesmo ninguém vai investigar se não são 5 ou 6. Mas, com relação à multidão de questões, existe uma multiplicidade de opiniões ou visões diferentes. E, qualquer questão que nós chegamos a perceber, sempre tem uma história. Quer dizer, alguém já disse alguma coisa. Então, ele acreditava que o começo da investigação é saber o que as outras pessoas já disseram a respeito. E daí você tem uma multiplicidade de opiniões divergentes e conflitantes. E este é o ponto de partida. O que fazer com esta multiplicidade? Aristóteles dizem, bom, a primeira coisa é fazer aquilo que é próprio do sábio, que é colocar em ordem. Ou seja, você tem aparentemente uma mixórdia de opiniões, mas esta mixórdia talvez não seja tão confusa quanto parece no primeiro momento. Se você conseguir articular essas diferentes opiniões, umas com as outras, classificando-as, classificando-as de acordo com o quê? De acordo com a própria estrutura do ser. Ou seja, nem todas as opiniões estão falando sobre o ser de um mesmo ponto de vista, sobre um mesmo aspecto e assim por diante. Então, classificar do que precisamente estas proposições diferentes estão falando. Essas opiniões são a respeito de quê? Se você tem certeza que são opiniões divergentes sobre um mesmo objeto, ou talvez sejam aspectos diferentes do mesmo objeto. Então, a primeira coisa é limpar os equívocos de linguagem. Então, é por isso que o estudo da lógica da história começa com os livros sobre a linguagem, como da interpretação. E ali você vai ver que a primeira coisa era afastar os equívocos puramente verbais. Então, Aristóteles classificava as palavras em três tipos. Homônimas, parônimas, homônimas, sinônimas e parônimas. O homônimo é quando duas coisas diferentes têm o mesmo nome. Por exemplo, um gato, animal e uma instalação ilegal da corrente elétrica. São gatos. Uma outra coisa é quando são homônimos. Às vezes são sinônimos. Quer dizer, uma mesma coisa tem vários nomes. A gente, então, precisa averiguar, afastar os equívocos que podem surgir dos homônimos e dos sinônimos. Parônimo é quando uma palavra é derivada de outra, como, por exemplo, livro e livraria. E, em terceiro lugar, perdão, em quarto lugar, seria preciso ver o seguinte. Uma coisa que ele chamava transitividade das proposições. Ele diz, o que você diz a respeito de um objeto, tendo em vista o gênero dele, se aplica a outros do mesmo gênero. Não é isso? Mas, além do gênero, existem espécies diferentes. Então, por exemplo, se existe uma divergência de opinião, essa divergência é sobre o gênero ou sobre a espécie? Ou seja, as pessoas estão dizendo que esse objeto pertence a gêneros diferentes ou que, pertencendo ao mesmo gênero, pertence a espécies diferentes dentro do mesmo gênero. E assim por diante. Então, essas seriam as providências preliminares de qualquer discussão. Então, com isso, você já começava a classificar as diferentes opiniões e que já começavam a parecer não tão diferentes assim. Em segundo lugar, você tinha que ver o que eles estavam predicando exatamente. Quer dizer, afastadas as diferenças puramente verbais, eles estão falando do quê? Então, aí aparece o que Aristóteles chama os predicáveis. Quer dizer, quatro coisas que você pode dizer a respeito do que quer que seja. E essas coisas são, primeiro, a definição. Você pode estar dando uma definição de um objeto. A definição consiste em articular o gênero que ele pertence com a diferença que existe entre esta espécie e outras espécies dentro do mesmo gênero. Por exemplo, o animal racional. Então, isso é o gênero animal e a espécie é racional. Não é isso? Então, a diferença racional separa o homem dos outros animais. A segunda coisa que você pode predicar é apenas o gênero, sem a diferença. Se você disser que o homem é um animal, está certo. Se você disser que o homem é um animal racional, também está certo, mas não é a mesma coisa. Em terceiro lugar, você pode estar falando de uma propriedade. Propriedade é um traço do objeto que não faz parte da sua definição, mas deriva dela como consequência. Por exemplo, da definição de homem, não faz parte a ideia de que o homem pode praticar arquitetura, por exemplo. Mas esta é uma decorrência. Ele sendo um homem é um ser racional, ele pode fazer isso, mas ele termina na arquitetura. Então, isto é uma propriedade do ser humano. E, por fim, você pode estar predicando um acidente. Quer dizer, algo que pode acontecer aquele objeto ou não acontecer. Se você diz, por exemplo, que uma pessoa ficou doente, Bem, ficar doente é uma propriedade do ser humano, mas estar doente, neste momento, não é. Então, é um acidente. E assim por diante. Então, se você pegar as várias proposições que vieram para na sua mão, você vai ver que, afastando as diferenças verbais, podem ainda sobrar estas quatro diferenças. O indivíduo está falando de um gênero, de uma definição, de uma propriedade ou de um acidente. Quando você faz isso, essas várias proposições já começam a se encaixar umas nas outras. E, em terceiro lugar, você precisaria ver especificamente o que a opinião referida aborda no seu objeto. E daí surgem as categorias. Categorias são dez tipos de coisas que você pode dizer a respeito do que quer que seja. Então, cada uma delas pode ser objeto de uma definição, de uma predicação de gênero, de uma propriedade ou de um acidente. Então, você vê que o negócio vai complicando. Quer dizer, o esquema vai complicando para quê? Para simplificar a discussão. O esquema classificatório, ele se amplifica e aumenta para poder mais facilmente operar as classificações. Então, Aristóteles reconhecer dez substâncias. A substância, a quantidade, a qualidade, a relação, lugar, tempo, posição ou atitude, hábito, condição ou estado, ação e paixão. É certo? Às vezes, ele reduz em uma lista de oito, mas, em geral, a tradição consagrou essas dez. Então, o que é uma substância? Diz Aristóteles, ele não dá uma definição de substância, mas ele dá um critério de reconhecimento. Critério de reconhecimento é assim, substância é aquilo que não é nem predicado de outro, nem parte de outro. Não é isso? Então, se você pega um gato, bom, um gato não é uma qualidade de outro gato, ele é alguma coisa nele mesmo. Está certo? Então, ele não faz parte de uma outra coisa. Ele faz parte da espécie, mas não de uma outra coisa. Presta atenção. Ele não diz que uma substância é uma coisa totalmente isolada, que não faz parte de nada. Ele não faz parte de outra substância. Embora possa fazer parte da sua espécie e gênero. Então, esse é um critério de reconhecimento. Não interessa agora discutir mais profundamente a substância, mas interessa você saber o seguinte. Se o que quer que alguém diga sobre alguma coisa, pode estar indicando uma substância, indicando uma qualidade dessa substância, indicando uma quantidade dessa substância. Por exemplo, se você pegasse em todas as proposições da física quântica, todas são proposições quantitativas. são proporções. Não está dizendo o que as coisas são. Os físicos quânticos, desde o tempo do Max Planck, estão estudando partículas subatômicas. Se você perguntar para ele o que é partícula subatômica, ele diz que não sei o que é, só sei quanto tem. Então, a física quântica inteira é composta de proposições quantitativas. Proposições quantitativas que são verificadas experimentalmente milhões de vezes. Então, elas são verdadeiras, mas você não sabe a que substância elas se referem. Não se sabe nem se isto pode ser chamado de matéria ou não. O Wolfgang Schmidt diz que as partículas subatômicas não são propriamente matéria, mas são aquilo que Santo Tomás da Aquino chamava de matéria secunda, segundo tipo de matéria, que se caracteriza por ter somente quantidade. Ou seja, não é uma coisa verdadeiramente. É um estado, uma transformação, um fenômeno qualquer. Mas não uma coisa. Você pode estar falando de uma relação entre uma coisa e outra. Você pode estar fazendo uma proposição temporal de que algo aconteceu em tal data. Você pode estar assinando um lugar que não precisa ser, vamos dizer, um lugar no sentido geográfico. Pode ser, por exemplo, um lugar dentro de uma tábua classificatória. Você pega a tabela periódica dos elementos, ah, onde está, sei lá, o tungstênio aí. É um lugar, certo? Pode ser, vamos dizer, uma posição ou atitude, quer dizer, o que está, em que situação o objeto está agora, e assim por diante. Na hora que você pega todas as proposições, aparentemente conflitantes, e reclassifica, ah, esse está falando disso, aquele está falando daquilo outro, aquele está falando do outro, você automaticamente transforma a michórdia de opiniões num sistema de proposições ordenado. Então, de certo modo, você já tem, só com as proposições recebidas, o arcabouço de uma teoria. E daí você pode começar a investigar. Somente aí você pode começar a fazer o que nós chamaríamos de uma investigação experimental. Aí você pode conferir as proposições com os fatos, com a realidade. Antes disso, não. Está certo? Então, se você fizer antes disso, você se arrisca a tratar uma proposição relativa à quantidade, como, por exemplo, a física quântica, como se fosse uma proposição substancial. Aqui não é. Está certo? Então, primeiro tem que fazer toda esta classificação, quer dizer, botar em ordem a discussão. Então, isso foi uma das descobertas mais maravilhosas de toda a história da filosofia. Isso aqui, Aristóteles, parte daquilo que já era uma prática em Sócrates e Platão. Mas ele transforma essa prática numa ciência. Está certo? Então, você vê que, então, em Aristóteles, a dialética era uma ciência das proposições conflitantes. Está certo? Ao longo do tempo, se volta, de algum modo, à concepção antiga, vamos dizer, pré-platônica ou pré-aristotérica, da luta dos contrários. Ou seja, não se trata de proposições conflitantes ou antagônicas, mas de forças objetivas que em si mesmas são antagônicas, de algum modo. Então, por exemplo, com Hegel aparece claramente a ideia de que todo ser universal é composto de conflito. Era exatamente a mesma ideia que aparecia em Heráclito. Está certo? E, de bom, em Heráclito você tinha o Logos que estava acima disso, que abrangia tudo isso e organizava de algum modo. No Hegel, o que está acima dos conflitos e articula o conjunto? O próprio Hegel, evidentemente. Porque é só nele que aparece a fórmula total do desenvolvimento. Está certo? Desde as primeiras origens até aquele momento. Então, a razão do indivíduo chamado Hegel passa a ser o Logos de algum modo. Isto aí, nós podemos dizer que foi uma catástrofe na história da filosofia. Por quê? Hegel afirma o seguinte que a autoconsciência humana como tudo o mais surge da luta dos contrários. Ou seja, a sua autoconsciência ela emerge pelo seu conflito com aquilo que não é você. Não é isto? Então, até hoje eu me pergunto se a sua autoconsciência ela não existe como tal mas ela só passa a existir através do conflito eu me pergunto como é que uma coisa que não existe pode passar a existir simplesmente porque alguma coisa a nega? Basta você fazer essa pergunta e você vê que tem algo errado, profundamente errado no Hegel. E o erro está no seguinte ele quer explicar a origem da autoconsciência e não só da autoconsciência a autoconsciência dele ou da minha ou da sua mas autoconsciência do próprio Deus que segundo ele se desenvolve no tempo através da dialética partindo não de um exame da autoconsciência real e concreta tal como existe nele mesmo ou em mim ou em você mas partindo de um conceito de autoconsciência um conceito abstrato de autoconsciência. Então ele cai na mesma esparrela do Descartes que ele chama de eu algo que não é o eu concreto real histórico mas que é um conceito de eu eu expliquei nas aulas que eu dei sobre Descartes que ele começa as suas meditações metafísicas como se fosse uma autobiografia interior contando uma experiência que ele viveu mas que ali pelo capítulo 3 ele já esqueceu isso e começa a falar de um eu abstrato universal um eu qualquer que seria todos os eus então o que era uma autobiografia o que era um exame da experiência isso se torna uma dedução lógica a partir de um conceito abstrato e Hegel faz exatamente a mesma coisa você pode procurar em toda obra de Hegel você não vai encontrar uma única autoanálise da formação da autoconsciência de Georg Friedrich Hegel é tudo um eu abstrato é o eu então se nós perguntamos mas que raio de coisa é esta que se opõe ao eu evidentemente tudo o que não é eu mas tudo o que não é eu se opõe a mim se fosse assim eu não teria a menor chance não é isto mas na experiência real da vida você vê que daquilo que não é eu que eu sei que não é você algumas coisas se opõem a você e outras são o suporte para você e outras ainda são as duas coisas ao mesmo tempo por exemplo o seu corpo se você está falando da pura autoconsciência evidentemente a autoconsciência não é o corpo ela tem um corpo e esse corpo muda com o tempo mas ele não muda como muda a autoconsciência o corpo muda segundo uma pauta pré-determinada isso seguindo a forma da espécie humana quer dizer o ritmo de crescimento envelhecimento e morte dos corpos humanos está certo então a mutabilidade do corpo ela obedece a leis está certo que são as leis da fisiologia e da fisiopatologia não é isso mas e a nossa mente a nossa mente muda de uma maneira aparentemente anárquica não há uma regra para dizer se você pensou nisso logo em seguida você vai pensar naquilo não você está pensando em ovo daqui a pouco você está pensando em equação de segundo grau depois está pensando nas peças de shakes pode acontecer qualquer coisa não é isso então existe uma certa relação entre a autoconsciência e o corpo mas o que é o corpo ele é um elemento antagônico não é possível porque é através dele que você se realiza no mundo é através dele inclusive que você adquire consciência das outras coisas que tem em volta se um bebê não tivesse corpo ele não poderia nem mesmo agarrar sua própria chupeta ou mamadeira coitado nem o peito da mãe ele poderia quer dizer um bebê abstrato não mama então o corpo é um instrumento da autoconsciência pelo qual a autoconsciência se expande mas ao mesmo tempo ele é antagônico também porque ele não obedece você completamente ele não faz tudo o que você quer ele está ali para fazer o que você quer mas ele tem limites então eu digo é o corpo que é antagônico ou são os limites externos ao corpo que são antagônicos por exemplo eu quero levantar esta mesa e a maldita não sai do lugar uma vez eu vi os caras fazendo uma mudança de uma de uma marcenaria ele tinha lá aqueles tornos aquelas coisas infernais a menorzinha era o tamanho dessa mesa daí juntava seis negão com o braço deles era da minha largura juntava o seis o negócio não mexia tiveram que chamar um guindaste então eu falo bom mas espera aí é um antagonismo entre a minha autoconsciência e o meu corpo ou entre meu corpo e forças externas que o limitam não estão limitando a minha autoconsciência esta é uma análise baseada na experiência não no conceito eu estou falando disso porque eu tive a experiência cada um é claro tem uma experiência diferente das limitações do seu próprio corpo eu particularmente por ter ficado muito dentro quando criança quase tudo que eu mandava meu corpo fazer ele não fazia às vezes ficava deitado tanto tempo tanto tempo delirando com febre que quando sarava um pouco levantava queria andar eu falava mas como é que é aquele negócio de andar mesmo como é que faz para andar como é que eu faço para minha perna se mexer eu tive esse problema é um problema raro certamente mas ele existiu então era um antagonismo entre eu e o meu corpo ou entre o meu pobre corpo e a lei da gravidade então você vê que este antagonismo entre a autoconsciência e o corpo está muito mal descrito então a consciência para ela se desenvolver ela tem de ser alguma coisa por si mesma independentemente de qualquer pressão externa porque aquilo que não existe não pode sofrer uma pressão externa não é isso? então isso quer dizer que existe uma autoconsciência em germe no ser humano ela é deficiente mas ela está presente desde o primeiro momento e ela não se desenvolve pelo antagonismo mas pela totalidade das relações que estabelece com o mundo as quais não são sempre de antagonismo mas às vezes são antagonismos internos entre as próprias coisas por exemplo o antagonismo você não pode comer uma salsicha e guardá-la na geladeira ao mesmo tempo é isso? se você guarda a geladeira não vai comer se comeu não vai guardar na geladeira isto é um conflito entre a sua autoconsciência e a salsicha não é uma limitação da própria salsicha coitadinha está certo? então isso quer dizer que a ideia do desenvolvimento da autoconsciência a partir do antagonismo a partir do conflito é uma simplificação monstruosa e na verdade poeril se você pensar bem qualquer análise que você faça da formação da sua autoconsciência você vai ver que os objetos que num primeiro momento um hegeliano diria que são antagônicos à consciência são instrumentos dela e se esses instrumentos não funcionam com perfeição não é porque os instrumentos estão contra você não é isso? então se você vai dar uma martelada num prego acerta a martelada no dedo acerta a culpa é de quem? é sua? é do martelo? é do prego? é da lei da gravidade? é de tudo isso misturado? como reduzir isso a um antagonismo? meu Deus do céu então se você martela o prego você está contra o prego? não você não está lutando contra o prego você está fazendo ele cumprir a função que é dele o prego existe para ser pregado meu Deus do céu fazer o contrário o prego pregar o martelo é que não vai acontecer então isso quer dizer que a rede de relações pelas quais se forma a autoconsciência é enormemente rica e variada e reduzir lá um antagonismo é uma coisa tão arbitrária que nós temos que perguntar por que o sujeito fez isso? se ele fez isso e nunca voltou a examinar para ver se as coisas eram exatamente assim é porque a ideia de conflito e de antagonismo era muito importante para ele de algum modo então podemos dizer algo aconteceu na biografia de Hegel que o fez ver as coisas sob a categoria do conflito embora nem sempre haja conflito ou seja ele privilegiou a categoria do conflito por um motivo subjetivo dele mas não só fez isso como não estudou sequer o conflito na experiência real da autoformação da consciência e sim numa dedução a partir do conceito de autoconsciência estão entendendo? isso resultará em que Karl Marx pegará este conceito e modificará um pouco a dialética de Hegel ele vai dizer este conflito existe mas ele não se dá na esfera dos puros conceitos ele se dá entre forças materiais então daí é que vem a ideia da luta de classes mas qual é o primeiro conflito? ainda é em Karl Marx ainda é o conflito entre o eu humano e o mundo físico não é isso? mas por outro lado Karl Marx vai dizer que o processo essencial da história é a luta do ser humano pela apropriação do mundo físico pelo domínio do mundo físico ou seja o controle que o ser humano exerce sobre o mundo físico é que determina se ele vai morrer de forma se ele vai prosperar se a sua cultura vai continuar existindo ou se vai ser extinta então como é que aquilo que me serve de instrumento e de meio para minha própria subsistência física pode me ser antagônico novamente a figura do antagonismo só expressa uma parte mínima das relações você pode dizer que o negro plantou milharal milharal está contra ele de maneira alguma ou ele está contra o milharal porque ele impiedosamente come os milhos você vê que a figura do conflito não se aplica claro que existe uma parte conflitiva então essa redução de tudo ao aspecto conflitivo é como qualquer dessas frases do modelo tudo é assim por exemplo tudo é economia ou tudo é sexo ou tudo é guerra ou tudo são números qualquer frase desse tipo está sempre errada o máximo pode dizer tudo é tudo e o todo é necessariamente complexo rico e variado internamente e não pode ser reduzido a nada dessas coisas também não adianta você cair aceitar a michórdia dizer não tudo é tão enormemente variado que eu não posso dizer nada a respeito entre uma coisa e outra existe a possibilidade de você examinar a experiência real tal como ela aparece na sua própria vida está certo e conferir se isso se passa igualzinho na mente dos outros e você então chegar a descrever o processo tal como ele se dá na realidade e não na dedução de um conceito é o que Descartes teria feito se ele continuasse as meditações metafísicas tal como eles haviam planejado nos primeiros dois capítulos uma autobiografia interior mas ele está fazendo a autobiografia interior de repente ele para passa por um eu universal e começa a deduzir coisas dali ou seja é uma falsa autobiografia começa com a autobiografia real de Descartes e continua com a autobiografia ideal do conceito de eu esse é o que Descartes faz que Hegel faz que Karl Marx faz também do mesmo jeito a mesmíssima coisa então aí é que nós vemos a coisa mais estranha do mundo que eu assinalei no livro Jardim das Aflições Karl Marx diz que ele é um sujeito materialista bom como materialista ele tem que acreditar que o homem é apenas uma parte da natureza mas acontece que a natureza só aparece em Marx como matéria-prima da transformação que o homem opera nela então coitado da natureza é um bicho passivo é uma matéria plástica é uma espécie de massinha que o ser humano transforma do jeito dela a natureza não tem nenhuma outra função ela não não nos determina ela não nos forma ela não pesa sobre nós nada nada ela só está lá esperando que você a transforme num produto industrial qualquer então ela é passiva e o elemento fundamental da realidade não é a natureza material e sim a ação humana ora a ação humana vem do que? vem do que você pensou então o fator verdadeiramente ativo em Karl Marx é o pensamento humano então como é que ele diz que ele é um materialista ou seja é óbvio que ele não está entendendo o que ele mesmo está dizendo numa visão materialista o homem tem de ser visto em primeiro lugar como escravo da natureza e em segundo lugar como um escravo que gradativamente lentamente de maneira muito problemática adquire uma certa margem de manobra à medida que ele vai dominando partes da natureza externa mas pensa bem desde o começo dos tempos desde antes do homem de Neandertal até agora o que nós dominamos da natureza? um pedacinho da superfície de um planetinha e o resto continua tudo como está que influência exercemos sobre o planeta Marte sobre a Lua ou sobre a Estrela Vega nenhum o universo está todo aí do jeito que estava e nós não o influenciamos em absolutamente nada então isso quer dizer que se o processo essencial é a transformação que o homem opera sobre a natureza então esse processo é muito miudinho e dentro da natureza ele não significa absolutamente nada e aí teremos de voltar a um materialismo efetivo onde a natureza não é apenas matéria-prima mas é um conjunto de forças e de leis e de proporções que se impõem a nós de uma maneira absolutamente avassaladora ou seja por exemplo você determina o peso que você vai ter a altura que você vai ter você determina a raça em que você vai nascer você determina o lugar que você vai nascer você não determina absolutamente nada tudo isso vem por onde a natureza eu acredito pessoalmente embora não seja tema da nossa aula eu acredito que todas as categorias do nosso pensamento não são impostas pela estrutura física do universo em torno começar pela ideia das direções de espaço pelo tempo o fluxo do tempo etc etc tudo isso é moldado no ser humano porque nós nascemos aqui o universo está todinho em volta de nós e ele está pesando sobre nós o tempo todo ou seja a nossa margem de manobra ali é muitíssimo pequena mas ainda essa margem de manobra como bem viu o próprio Marx não é individual ela depende da sua associação com outras pessoas não é isso outras pessoas que certamente não lhe são antagônicas se elas concordem te ajudar a fazer a mesma coisa que você quer fazer elas não estão contra você então isso quer dizer que a famosa relação entre o eu e o outro é infinitamente mais complicada do que Hegel e Karl Marx imaginaram e a coisa se fica ainda mais catastrófica quando você chega no século XX com o existencialismo de João Paulo Sartre porque aí é o seguinte ele vai dizer que partindo do conceito de Hegel em si e para si quer dizer em si é o que eu sou objetivamente o para mim é aquilo que eu penso de mim mesmo o que eu sei de mim mesmo ele diz o para mim que é o mais subjetivo o mais próprio de mim é inapreensível eu não posso olhar o meu próprio eu eu não posso olhar a minha própria autoconsciência tá certo então ela certamente ela não é um objeto mas como não existe medida comum entre em si e o para si o nosso autoconsciência tá exatamente no meio e ela é um intervalo vazio ela é um nada ora por outro lado esse nada que é a minha autoconsciência está jogado o termo do 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 Heidegger Dasein significa estar aí estar aí no sentido que te jogaram aí então você aparece num lugar algo te jogou ali fez nascer desgraçado fez você nascer logo no Brasil no tempo da Dilma você não ninguém pediu isso aí nem ela né então esta pobre autoconsciência que está aí jogada ela está jogada num mundo de objetos que não fazem o menor sentido porque eles são externos a mim são estranhos a mim então esses objetos nada dizem eles simplesmente estão aí tá certo e ele só pode adquirir algum sentido se o homem lhes der este sentido então aí quer dizer que o nada cria o sentido de tudo até hoje não explicou como isto é possível agora digo se esta autoconsciência fosse um nada ela não poderia sofrer o impacto do que quer que seja o que nada é nada padece portanto nem o famoso antagonismo poderia acontecer então se você perguntar mas por que esses caras dizem essas coisas é simples eles não se examinaram o suficiente eles pegaram o eu abstrato e começaram a raciocinar a partir dele e isso vai complicando e complicando e complicando e complicando e vira uma dialética infinitamente interessante que não está dizendo nada a respeito do que quer que seja mas que para muitas pessoas exerce um atrativo por que você tem a impressão de que você participando dessa dialética você já se tornou alguma coisa então segundo Sartre este nada que é autoconsciência não é determinado por nada ele em si mesmo não tem nenhum sentido porque para que o ser humano fosse alguma coisa seria necessário haver um conceito dele e para haver um conceito seria necessário que alguém pensasse esse conceito ou seja quem pode pensar o conceito de homem só Deus como Deus não existe então não tem conceito de homem e o homem não é nada o homem apenas se faz e daí vem a famosa regra de que a existência precede a essência pensa bem então o que que é autoconsciência é uma individualidade puramente numérica que não é nada em si mesma e que vai livremente atribuir sentido a tudo o mais tá certo mas no que consiste exatamente essa essa liberdade consiste em autodeterminar-se contra o mundo mas pergunto eu o que que o mundo pode fazer contra mim se eu não existo não é uma pergunta muito elementar mas acontece o seguinte que o João Paulo Sartre começou até muito bem ele entendia certos processos inclusive na peça dele as mãos sujas ele mostra que ele entende a dialética perversa do comunismo depois ele virou puxa saco do partido comunista e tirou a peça do teatro não se fala mais nisso não tá mais aqui quem falou nunca mais a peça foi encenada no tempo dele acho que depois porque ele morreu voltaram a encenar mas nesta peça tem um sujeito que é encarregado pelo partido comunista de matar um certo político comunista que no fim da guerra deseja fazer uma aliança com forças de direita para governar a França depois do fim da guerra e alguns consideram isso uma traição porque algumas dessas forças de direita eles consideram fascistas então ele quer uma aliança com os fascistas nós temos que eliminar esse cara e daí ele é encarregado de eliminar o sujeito mas ao mesmo tempo quando ele começa a conviver com o sujeito ele começa a admirá-lo não, esse é um homem notável e ao mesmo tempo o sujeito político começa a ter um caso com a namorada dele então quando ele já estava quase desistindo de matar o cara porque estava começando a gostar do sujeito ele um dia descobre o sujeito se esfegando a namorada dele e daí ele mata o cara então ele matou por ciúme ou matou porque o partido mandou ele mesmo não sabe mas agora que passa um tempo ele vai para a cadeia e o pessoal do partido começa a mandar presentinho para ele mas metade dos presentinhos são chocolates envenenados então você pô agora o partido quer matar a mim por quê? é simples porque a aliança que aquele político falecido queria fazer aconteceu realmente eles por ordem veio uma ordem em Moscou vocês façam a aliança não adianta nós não temos condição para tomar o poder nós temos que governar um sistema de aliança então façam o raio da aliança portanto a tese do político assassinado acabou por prevalecer e quem estava contra ela virou um traidor então ele virou um traidor e agora é ele que tem que ser assassinado então ele está nesse conflito ele já não sabe se ele matou por ciúme ou por ordem do partido ele não sabe se ele é culpado inocente ele não sabe se ele é fiel ao partido ou traidor ele não sabe coisa nenhuma e ele deixa os caras comunistas matarem então ao fazer isto segundo Sartre ele afirmou a sua liberdade mas quando você vê a peça você vê que em nenhum momento o indivíduo agiu livremente e que o que o Sartre está chamando de liberdade é o que nós chamaremos de escravidão o sujeito é levado por uma corrente de acontecimentos que ele não controla de maneira alguma e que ele nem sequer entende e na hora que ele se deixa matar ele exerceu sua liberdade sim ele podia também matar os agentes enviados para matá-lo isso também seria exercer sua liberdade ou seja qualquer coisa que você faça é exercer sua liberdade de algum modo a liberdade evidentemente dentro de um quadro de um quadro de condições definido que ele mesmo chamava da liberdade em situação liberdade na situação o que é certo está correto mas a noção da liberdade no Sartre ela é evidentemente a noção de um ato arbitrário que você decidiu porque não pode ser o sentido da história o sentido do mundo que determinou a sua ação porque nada tem sentido então é você mesmo o único doador de sentido então você inventa o que você quiser você atribui o sentido que você quiser e você passa então a ser o grande a grande fonte do sentido do universo sentido que evidentemente não existe porque um outro pode atribuir um sentido diferente e assim por diante quando você pergunta por que o sujeito pensou tudo isto por que que em vez de montar toda essa dialética infernal ele simplesmente não examinou historicamente biograficamente como se forma sua autoconsciência como fez o Louis Lavelle o Louis Lavelle tudo que ele toda a descrição que ele faz da autoconsciência é em linguagem abstrata não é em linguagem narrativa mas é tudo baseado no exame da autoconsciência biográfica real coisa similar tinha sido feita na Espanha pelo Ortega e Gasset antes do Rampo Sartre quando ele diz o homem não tem natureza tem história quer dizer você é aquilo em que você foi se transformando porém esse ter história é evidentemente a sua natureza e quando Sartre diz nós não podemos apreender a nossa autoconsciência como coisa não quer dizer que ela seja um nada se ela é um processo que está em formação ela só pode ser apreendida como processo você vê seria a mesma coisa que eu assisti uma peça de Sartre e estou assistindo a peça e digo eu não posso reduzir essa peça a uma coisa isso quer dizer que a peça não existe a peça está se desenvolvendo dentro de você ela é vamos dizer uma história e uma história só pode ser compreendida narrativamente grande novidade pergunto eu quer dizer que uma coisa existir como um drama narrativo quer dizer que ela não existe ou essa é uma forma especial de existência na verdade muitas coisas só existem como história você pode reduzir um gato a uma coisa só se for um gato empalhado fora disso ele tem uma existência ele tem uma biografia e ele certamente ele não é agora o que ele será amanhã ou será depois ele é um gato novo ele vai virar um gato velho depois vai virar um gato morto portanto coisas que existem sob a forma de processos o universo está cheio delas não é só a minha autoconsciência que é assim ó raios então você vai dizer ah mas um gato está limitado a ser o que a sua essência de gato determina e eu não estou se a essência do homem é ter de se formar mediante escolhas e mediante atos responsáveis nós estamos limitados a isto meu Deus do céu nós não podemos escapar disto e isto é a nossa natureza ao raio ao mesmo tempo se você reconhece que esta liberdade não é absoluta que ela é limitada ela é limitada só pela situação só pela situação externa ou por você mesmo por aquilo que você já decidiu antes e já fez antes então os seus atos de ontem pesam sobre os de hoje não é o externo não é o mundo das coisas não é o outro que está se opondo a você é você mesmo que tem esse conflito e esse conflito faz parte da sua natureza então tudo isto só pode ser resolvido mediante a história real da autoconsciência não precisa ser expressa narrativamente é claro isso é só uma possibilidade pode ser expressa em linguagem filosófica desde que não seja uma teorização a partir do conceito de eu e sim uma consciência autobiográfica real você vê então esse fantasma de Hegel com o esquema do eu e do outro pairando acima de tudo ele cria uma fantasmagoria que se aposta da mente de milhares e milhares de intelectuais por que que você não consegue ler os livros do nouveau roman francês Alain Robguier Nathalie Sarroth por que que aquilo é tão absolutamente insuportável porque não é história de pessoas reais é história de um conceito é o conceito do eu que eles aprenderam de Hegel através das aulas do Alexandre Kojev Alexandre Kojev era um russo exilado mas que se dizia stalinista ele nunca foi um membro do partido comunista mas ele era mais comunista que os comunistas ele era um adepto de Stalin então é fácil você ver que a ideia da luta de classes ela emana diretamente do conceito conflitivo de Hegel se você perguntar a luta de classes é uma constante na história a resposta é decididamente não na maior parte das épocas o que você vê é uma harmonia uma colaboração entre as classes senão nada funcionaria no mundo quer dizer que se os operários tudo de vez de trabalharem fizessem greve não haveria nenhum objeto industrial no mundo se os empregados de uma fazenda jamais trabalhasse só a única ocupação deles fosse matar o senhor de terra não haveria o que você comer portanto a luta de classe acontece de vez em quando mas ela é uma exceção por que fizeram dela a regra contra toda a experiência histórica é o Hegel imanetizado claro pegaram o esquema do Hegel do conflito e puxaram para a terra mas ele já era falso em Hegel já era falso no plano abstrato dos conceitos agora muito mais falso quanto transposto para o mundo terrestre não é isso agora tudo isto se impregnou na mente de tantos intelectuais por que muitas pessoas dizem não esse negócio de marxismo é uma religião é uma utopia etc tudo isso é absolutamente falso falso eu não conheço um comunista que tenha gastado cinco minutos pensando como seria maravilhoso o mundo futuro do socialismo Karl Marx não escreveu 20 linhas a respeito Stalin também não Lenin não escreveu nada Trotsky escreveu meia dúzia de besteira uma página dizendo que no mundo socialista cada operário seria um novo Leonardo da Vinci mas é uma coisa tanta besteira que é melhor nem falar Marx também escreve umas coisinhas fala não no mundo socialista o sujeito de manhã ele planta de tarde ele vai para a fábrica de noite ele faz crítica literária depois ele pinta compõe uma música isso é claro que é uma estupidez então mas assim são tão essas coisas são tão curtas que elas não bastam nem para alimentar a imaginação dos militantes eu digo mas espera aí se os comunistas não estão curtindo 24 horas por dia a imagem do futuro brilhante se eles não estão contemplando a imagem do futuro radiante por que que eles estão tão felizes em ser comunistas não é pela imagem utópica não é por nada que diga respeito ao futuro mas é pelo sentimento de participação que eles têm na praxis revolucionária o que que é a praxis é a fusão de teoria e prática na prática então você participando da praxis você está criando o futuro de algum modo mas como eu já expliquei esse futuro não pode ser atendido não pode ser atingido jamais não porque ele contradiz as condições práticas da existência terrestre mas porque ele é impossível internamente no seu próprio conceito ele é impossível porque a essência do mundo do movimento revolucionário é representar no presente a autoridade moral de um futuro radiante eu tenho autoridade para fazer isso e aquilo porque eu sou o representante do futuro maravilhoso onde você exerce esta autoridade no futuro não se exerce no presente se este presente chegar você perde a autoridade na mesma hora porque não há mais futuro está tudo no presente e estando no presente surge o que? a história do passado e você será julgado pelo que você fez então você tem que prestar contas no tribunal da história só que o tribunal da história aí já não estará mais num futuro inatingível estará dentro de você e você é o réu agora você não é mais o juiz então por isto mesmo os objetivos do comunismo não podem ser atingidos eles não existem para ser atingidos isso é fundamental todos aqueles que criticam o pensamento marxista por ser utópico por não poder ser realizado não estão entendendo a natureza do negócio o marxismo não quer atingir objetivo algum ele quer manter o movimento como bem viu Dostoiévski a palavra movimento resume tudo isto manter a roda girando como quem amarram a salsicha no rabo do cachorro não é para o cachorro comer a salsicha jamais é só para ele ficar girando o devir o devir o movimento então é por isso que eles falam tão pouco do mundo futuro eles não estão interessados no mundo futuro mas na práxis do presente então eles são teoricamente os autores desse mundo futuro mas eles são os autores do mundo futuro quando no futuro não sim no presente então é absolutamente essencial que esse futuro permaneça sempre futuro então dizer que o marxismo é utópico não é dizer nada na verdade ele não é utópico ele é muito prático ele está inventando um jeito de você manter as pessoas em movimento permanente espécie da revolução permanente sem que elas jamais possam se queixar de que os objetivos não foram atingidos por que que nenhum militante pode se queixar de que os objetivos não foram atingidos porque ele não é um beneficiário dos objetivos ele é um dos criadores dos objetivos pois é um participante da práxis então o que que o marxismo quer? continuar desfrutando da práxis eternamente então é claro que isso é um movimento diabólico é uma armadilha diabólica e é por isso também que os chamados fracassos do socialismo não criam desânimo na maior parte dos socialistas por que? fracassou tem um bom motivo para a gente começar de novo tudo é pretexto para continuar o movimento eternamente tá certo? então você analisar o comunismo como fórmula de sociedade se o comunismo fosse uma fórmula de sociedade os comunistas gastariam todos os seus neurônios tentando explicar como é essa sociedade e eles não fazem isso jamais eles só explicam a dialética da práxis no presente estão entendendo? por outro lado você jogar os fatos na cara deles não significa nada pelo seguinte você não pode alegar contra o marxismo o fato de que ele é inverídico você não pode por que? porque a única verdade para eles é a verdade do processo é a verdade do que está sendo criado pela práxis e essa práxis não é uma coisa que existe é algo que eles mesmos estão fazendo portanto a única verdade que existe é a verdade das minhas ações dentro da práxis revolucionária ela não pode ser julgada por um fator exterior portanto a noção de verdade não existe só existe a práxis a qual é auto julgante por definição isto quer dizer que todo e qualquer pensador marxista é absolutamente indiferente a noção de verdade ele não apreende isto e por isto mesmo todo e qualquer estudo marxista consiste em você continuar raciocinando a partir das premissas colocadas pelos fundadores do marxismo sem precisar prová-las jamais e sem jamais voltar a discuti-las então você vê por exemplo quantas versões do marxismo existem infinitas cada uma delas tem a sua história cada uma delas tem o seu conflito com as outras e consigo mesma cada uma delas tem vamos dizer consequências em diferentes estratégias e táticas e tudo isto é enormemente interessante e você pode ficar discutindo isso o resto da sua vida sem nunca perguntar mas este raio de coisa é verdade porque a pergunta dentro do esquema marxista não faz sentido então este é o poder hipnótico do marxismo não é a promessa do futuro brilhante então você vê o Lula não está aí na política não sei quantos anos e ele não diz nós ainda não sabemos que tipo de socialismo queremos isso é uma frase maravilhosa porque ela expressa a natureza do processo nós não sabemos nem precisamos saber o que interessa é manter a coisa em movimento no ginásio eu tinha um colega que fazia a seguinte brincadeira você sabe o que é isto eu falava não ele dizia eu também não sei mas lá vem outro então é exatamente a mesma coisa eu também não sei o que é mas lá vem outro e isto não vai terminar tão cedo então é claro que as pessoas que se deixam infectar por isto elas têm razões para fazê-lo elas querem que as coisas sejam assim e por que elas querem que as coisas sejam assim em primeiro lugar porque desde o início já sou indiferente a noção da verdade só existe a verdade a praxis e a praxis semoa então eu sou a verdade por isso que eu digo hoje mesmo eu botei lá Jesus Cristo disse eu sou o caminho a verdade e a vida os marxistas dizem um pouco mais eu sou o caminho a verdade e a praxis é muito mais então é um processo de autodivinização psicótica evidentemente é isso por isto mesmo é inútil discutir com o marxista seja o próprio Karl Marx ou Leni ou Jean-Paul Sartre ou qualquer outro na base da verdade a crítica lógica ao marxismo não faz o menor sentido só uma coisa faz sentido o desmascaramento psicológico então você pode mostrar ao sujeito que ele está fazendo tudo isto porque ele é um maldito de um complexado que se considera um rato e necessita imaginar que é o Deus o formador da praxis é uma autocompensação na medida que ele participa da praxis ele tem um senso de pertinência é uma coisa muito maior do que ele ah sim tem uma analogia com o super-homem do Nietzsche mas tem uma diferença o Nietzsche acreditava nos super-homens esses caras não acreditam nem no super-homem nem no último homem nem em coisa nenhuma só acreditam na praxis isso conversamos outro dia analogia entre isso e o Nietzsche precisa mais é mais complicado do que isso não me deixa para pensar isso outro dia não consigo pensar as duas coisas ao mesmo tempo é bom acontece que este modo de pensar marxista ele é tão 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 alheio às categorias do restante do pensamento humano que aqueles que pretendem criticar o marxismo imaginam que podem criticá-lo como fariam com qualquer outra teoria confrontando-o no terreno da lógica e dos fatos é assim 90% 99% da crítica liberal conservadora ao marxismo é isso se você pegar o Von Mises o que ele faz? ele faz exatamente isso ele mostra que a economia comunista é impossível na prática tá certo? mas não é que ela é impossível na prática ela já era impossível na própria teoria porque ela não foi feita para ser realizada meu Deus do céu não existe economia comunista não existe e nunca vai existir se você pegar qualquer regime comunista você tem uma ampla margem de economia privada ali no meio oficialmente ou extraoficialmente hoje sabe que na economia soviética 50% dela era economia privada clandestina isso era sempre assim porque a economia socialista não se destina a ser realizada a única coisa que é possível fazer é um meio a meio quer dizer você está sempre negociando com o capitalismo então é esta mistura de economia privada e estatal que nós temos hoje em toda parte que tem nos Estados Unidos tem no Brasil tem na China e que é o que? é par da praxis um avança um pouquinho depois ele cede um pouco o terreno para o outro o comunismo integra o capitalismo na sua estratégia e assim por diante isso não vai terminar nunca não foi feito para terminar se terminar pronto eles caíram no tribunal da história o tribunal da história se tornou presente e é o juízo final e isso não vão querer de jeito nenhum porque não são idiotas houve marxistas que entenderam isso? houve Stalin e o pessoal da KGB sempre entenderam quem não entende são os filósofos agora qualquer filósofo marxista comparado com Stalin é um bebê porque Stalin sabe como é o processo e sabe o que ele está fazendo os outros não sabem então só no terreno das ideias porém este mesmo modo de pensar ele se impregnou em outras correntes de pensamento por exemplo correntes cristãs que imaginavam a sociedade cristã o reino de Cristo na Terra quando você quer o reino de Cristo na Terra amanhã ou depois no juízo final não adianta porque daí o próprio Jesus vai fazer não é você então o reino de Cristo na Terra também foi feito para ser empurado com a barriga também não pode chegar nunca o que é é um modo de pensar marxista esvaziado do seu conteúdo marxista preenchido com outros elementos o mundo liberal utopia liberal do Murray Rothbard onde tudo é privatizado até as ruas até os paralepipos das ruas tudo privado o exército é privado a polícia é privada tudo tudo é privado isso foi feito para ser realizado é claro que não isso é uma luta permanente pelo liberalismo que não pode ser realizado jamais porque se chegar realizado daí você vai ter que fazer a contabilidade quer dizer você privatiza tudo e daí um país socialista invade o seu país o que você vai fazer as empresas privadas vão defender você ou você vai precisar de um estado para defender então por exemplo o número de liberais que argumentam que a economia liberal é mais eficiente todos eles raciocinam para um país isolado eles fazem a abolição da abstração da geopolítica e daí sim claro a economia liberal é soberana agora quando você tem um outro país que quer destruir o seu você tem que pensar o seguinte eu vou agir pela teoria pela doutrina liberal e fazer a apologia do livre comércio e deixar o inimigo fazer o que ele quiser dentro da pretexto de livre comércio ou eu vou ter que fazer uma lei protecionista para proteger os produtos nacionais e impedir que o inimigo tome todo o nosso dinheiro como a China está tomando agora é claro que você vai ter que apelar para o protecionismo não porque você seja um protecionista doutrinariamente aliás o protecionismo Mihaly Manoel também era outro utópico o ideal protecionista jamais vai se realizar se todas as nações forem igualmente protecionistas o tempo todo acaba o comércio internacional então isso também não pode ser realizado o número de esquemas hegelianos que estão aí em circulação é muito grande muita gente pensa assim sem perceber que está pensando sem perceber que é um filhote de hegel isso não quer dizer não estou esculhambando com hegel uma coisa uma vez que observei as filosofias antigas Platão e Aristóteles estão certas na sua totalidade e erradas numa multidão de detalhes as modernas são o contrário estão erradas na sua totalidade mas acertam um montão de detalhes e esses detalhes as tornam valiosas evidentemente hegel mesmo tem análises históricas fantásticas o próprio Marx tem então é claro que não podemos jogar tudo isto fora mas isso não quer dizer que nós possamos ou que devamos continuar sendo hegelianos inconscientes tem que exorcizar esse fantasma então é isso aí vamos fazer um intervalo daqui a pouco quando nós voltamos então é claro é que estamos eu posso e aqui E aí Então vamos lá. Olha, antes de tudo eu queria agradecer a todos vocês a difusão que deram ao curso Política e Cultura no Brasil. Que começará no dia 12 e que eu estou dando por duas razões, uma de ordem patriótica, outra de ordem egoísta. Que é por um lado, é absolutamente necessário esclarecer o quanto antes os fatores estruturais mais constantes que estão por baixo de toda a situação que nós estamos vivendo. Porque só com base nisso nós podemos fazer uma previsão mais ou menos adequada do que está por vir. E essa previsão evidentemente todo mundo está precisando fazer. E a razão pessoal é que eu tenho aí um problema contratual com esta casa que nós compramos. E por uma burrada minha eu caí aí numa espécie de armadilha contratual na qual agora ou eu liquido a hipoteca inteira toda uma vez. Ou eu tenho que sair daqui e perder tudo o que nós gastamos na casa durante 10 anos. Então, falei que eu vou lançar um curso com uma matrícula relativamente alta para ver se consigo cobrir pelo menos um pedaço desse negócio que me permita então negociar uma saída. Então eu agradeço a todos. Vocês podem estar salvando o Brasil e salvando a mim. Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta muito boa. Gabriel Francisco pergunta A formação da autoconsciência não se dá como ensina Louis LaVelle na região de contraste entre a nossa vida interior e a vida interior daqueles com quem nos relacionamos? Não seria concreto, correto substituir conflito por contraste ou diferença? É claro que sim. É claro que sim. Quer dizer, o conflito é só uma das muitas maneiras possíveis de relação. Mas eu acrescentaria algo mais. Eu não acredito que a autoconsciência se forme. Eu acredito que o neguito é a autoconsciência desde que nasce. Apenas é uma autoconsciência tosca que cresce e se amplia e se integra. Quer dizer, é um tipo de crescimento orgânico. E ele não, vamos dizer, essa autoconsciência não cresce por conflito, mas por apropriação do mundo externo. Se eu digo o seguinte, o mundo externo é apenas uma coleção de coisas que não fazem o menor sentido. Então eu não posso me orientar dentro dele nem por um minuto. Eu não posso nem mesmo aprender a andar. Quer dizer, é uma coisa assim. É uma tese absolutamente impossível, sobre todos os aspectos. Ela é possível se você fizer como Descartes, ou Hegel, ou Marx, ou Sartre, ou tantos outros, que raciocinam a partir do conceito do ego, ou o próprio Freud, e não de uma experiência efetiva. Então, a apropriação desse mundo, por sua vez, seria impossível se as coisas em si não me dissessem nada. Se todo o sentido fosse projetado por mim em cima delas. Eu não estou livre para projetar o sentido. Eu não estou livre para chamar uma lata de sardinhas de elefante, ao contrário. Esta liberdade eu não tenho. Eu tenho que apreender as essências das coisas, relativamente, e saber aonde elas são o que são, e até que ponto elas podem ser transformadas por mim. Mesmo os objetos que são transformados, por exemplo, a madeira, você pode usá-la para fazer uma mesa, fazer uma cadeira, etc., etc., mas ela tem sua resistência própria, sua consistência própria. Ela é alguma coisa por si mesma, além daquilo em que você a transforma. E descobrir o que essas coisas são, é o jeito de você conviver com elas e poder se apropriar delas. Se você não sabe o que elas são, você não se apropria a coisa em cima nenhuma. Quer dizer, a instalação do ser humano na realidade, não é um processo de conflito com a realidade. Você tem conflito com partes da realidade e com outras não, evidentemente. Não é isso? Então, você não pode dizer que enquanto você está cerrando a madeira, você está tendo um conflito com ela. Essa é uma figura de linguagem absolutamente despropositada, isso não descreve o que está realmente acontecendo. O que você está fazendo é aproveitar-se de propriedades da madeira, que além de servir a ela, servem a você também. Portanto, aí você tem um acordo, uma convergência. Essa madeira tem suas convenências, você tem as suas e tem uma região de interseção entre elas. É assim que a autoconsciência se expande. Quando o garoto começa a se mexer, no bercinho começa a se mexer, pegar as primeiras coisas, o que ele está fazendo? Ele está entrando em conflito, ele tem conflito com a mamadeira por acaso, quando pega, meu Deus do céu. Que coisa absolutamente ridícula. Quer dizer, se essas pessoas insistiram nisso, é porque elas, na sua psique, elas têm um elemento conflitivo que para elas é dominante. É uma necessidade interior de ver tudo sob o aspecto do conflito, de reduzir tudo a um lado conflitivo, conflitivo e sempre temível. Claro, há elementos temíveis no universo, mas há elementos amáveis. Se fosse tudo temível, nós nem perceberíamos que é temível, meu Deus do céu. Assim como há objetos, vamos dizer, que me aparecem totalmente desprovisos de sentido, porque eu não sei o que eles são, mas há outros cujo sentido se revela imediatamente, não só para mim, mas até para um animal, para um macaco. Você dá uma banana para o macaco, o que ele vai fazer? Vai usar a banana como arma para bater na cabeça do outro macaco ou vai comer a banana? Se ele come é porque ele sabe o que é. Então, é assim, essas coisas contradizem a experiência mais elementar que todo ser humano tem desde que nasce. Essas pessoas são malucas mesmo, está entendendo? Freud, Marx, Hegel, Schopenhauer, todos eles são birutas, meu Deus do céu. Porque, vamos dizer, a vida filosófica moderna, a carreira científica moderna, não exige do indivíduo a integração da sua personalidade. Não exige nada, exige só que ele fale bem e pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada, ele não será julgado por seus atos. A indiferença ética do filósofo moderno é um dos grandes escândalos da história. Por exemplo, Marx, que aliás é um filósofo que o admiro, é excelente, mas tem a relação de maluquice também, ele comia tudo quanto é mulher que ele encontrava. E, ao mesmo tempo, dava lições de cristianismo. E, um dia, um padre perguntou para ele, escuta, mas o senhor fica ensinando cristianismo e comendo até as mulheres dos seus alunos? Ele não combina. Ele disse, bom, o poste que indica o nome da rua não sai andando ao longo da rua. Então, eu estou só indicando o caminho, mas eu não vou pular. No fim, ele acabou largando o cristianismo. Mas Marx já era uma personalidade instável, que tinha momentos de brilho em comum e momentos de cegueira, até como todo mundo. Então, você não vai ver em nenhum desses filósofos, eles darem nenhuma importância a nada do que é bom e positivo no mundo. Tudo começa com o mal, com a hostilidade, com o terror, com o conflito, tudo, tudo. Eu digo, o que é isso? Isso é uma inclinação pessoal. Eles querem ver as coisas por esta maneira, porque é assim que a vida se apresentou para eles. Não é isso? Então, a eles, a vida de conflito, de terror, parece normal. Qualquer pessoa sabe que a vida não se constitui só disto. A vida tem luz e trevas misturadas e, obviamente, mais luz do que trevas, senão nós não teríamos sobrevivido. Então, as pessoas têm conflitos interiores muito mal elaborados, todos eles. Você vê pela vida deles. Você pega o Dr. Freud. Dr. Freud, com tanta mulher no mundo, ele tinha que comer logo a cunhada. Você acha que isso é normal? O sujeito não tem, ele tem que comer quem está dentro de casa. Ele não pode sair na rua para pegar uma mulher, não pode nem ir em um bordel. Por quê? Porque não tem a coragem para fazer isso. Então, tem que pegar ali na família mesmo. Ora, é evidente que é um sujeito deficiente. Não é isso? Quando você vê Karl Marx, o filho que ele teve com a empregada, que ele não deixava nem comer na mesa, junto com ele. Ora, eu tive empregada que teve filho que não era meu, evidentemente. Mas eles comiam comigo na mesma mesa. Festejavam aniversário junto. Por quê? Enquanto está ali, é criança, é pequena, como se fosse filho meu. Não interessa se é filho da empregada. Isso é um impulso normal do ser humano. Por mais senso hierárquico que você tem, você pode ser considerado um aristocrata e a outra é só empregada. Mesmo assim, você tem o impulso do amor ao próximo. Você ser rico ou importantão não impede que você tenha o amor ao próximo. Mas esses caras realmente não tinham isso. Eles não sabiam o que era. Essa dimensão da existência não existia. Alguém até aqui me pergunta, qual é a diferença, por exemplo, do conceito do eu entre Hegel, Fichte e Schelling. Então, vamos dizer, aqui o meu professor disse que Schelling copiou Hegel e é um charlatão. Bom, ele copiou Hegel no começo da sua vida. Ele disse que o professor tem um conhecimento muito deficiente da filosofia de Schelling. Existem quatro filosofias sucessivas de Schelling. E a verdade é que ele só acertou a mão no final da vida. E ele ficou afastado do ensino universitário há muito tempo porque ele casou com a mulher divorciada de um ex-amigo dele. E isso foi um escândalo na época. Então, ele teve que largar o ensino. Só voltou depois de muito velho e fez dois cursos magistrais, que é a filosofia do mitologismo e a filosofia da religião, que essas são a filosofia final e acabada de Schelling. Quem não leu isso não conhece Schelling. Não tem em português até hoje. Existe uma tradução francesa muito boa da filosofia da religião. E uma tradução mais antiga, não tão boa, da filosofia da mitologia. Mas a filosofia da religião, a tradução é maravilhosa. Para quem lê francês, está aí. Eu acho que existe, deve existir uma tradução espanhola também, não sei. Schelling é muito difícil de você ler alemão. Hegel não, Hegel é fácil. Hegel é um escritor excelente e ele faz umas frases curtinhas, incisivas. O Schelling não, faz períodos de uma parte e meia. É assim que o verbo está no fim. Então, você sabia o que está acontecendo. Você tem que chegar no fim. Mas como chegar no fim se você não está entendendo nada? É uma coisa horrorosa. Eu não consigo ler Schelling alemão de nenhum Hegel e ainda consigo um pouquinho. Então, é só nas obras finais que você entende aonde o Schelling estava querendo chegar. Ele estava entre as trevas, lutando com as trevas. No fim, ele entendeu tudo. E a filosofia da religião e da mitologia, só hoje as pessoas estão estudando para valer. O Schelling estava tão adiante do que os caras estavam discutindo na época, que só hoje começam a entender o que é verdadeiramente a filosofia de Schelling. Então, Pfister reduziu tudo ao eu. Só o eu existe. Ele nega a existência do mundo. Então, é um pouco, talvez um pouco mais presunçoso do que Hegel e Sartre. Mas, Schelling entende que o eu humano é uma doação divina. Ele entende que a frase de Deus, eu sou o eu sou, o pessoal traduz como eu sou o que sou, não é bem isso. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu ser. Então, isto é um atributo divino. Nós nunca somos um eu completamente. Nós somos sempre uma mistura do eu e de alguma outra coisa. A começar por aquilo que você come e que se incorpora no seu corpo. A não ser que você acredite naquele negócio. Você é o que você come. É uma coisa horrível. Você pode ser um abacaxi, pode ser uma salsicha. É simples. Mas eu não acredito nisso. Esse elemento, ele é externo e ele é parcialmente integrado. Você faz cocô, não faz. Portanto, tem uma parte que não dá para integrar, meu filho. Passou por você, mas não é você. Do mesmo modo, tem muitas ideias que se incorporam durante um tempo, pois você joga fora, também não era você. Então, o nosso eu é imperfeito. Ele jamais se completa. E ele é o sinal de Deus no homem, como toda identidade. Uma coisa, ser alguma coisa, é porque ela reflete a unidade e permanência do ser, ainda que de uma maneira imperfeita. Por isso, Schelling dizia, não despreze o princípio de identidade. O princípio de identidade é Deus. E eu acho essa frase mais maravilhosa da filosofia do século XIX. Mas ele só entendeu isso no final. Então, ele passa por uma fase hegeliana mesmo, e depois discute com Hegel, etc. Mas tudo isso não interessa. Interessa só, como dizia o próprio Hegel, você é aquilo em que você se torna. E é importante entender que esse se torna, ele é um produto final. É o famoso... Você adquire uma forma final, que aí não muda mais. Na hora que você morre, para um ponto final. Então, você é o que você foi. Então, se não fosse isso, a influência post-mortem seria impossível. Nós não estaríamos falando nem de Hegel, nem de Marx, nem de Sartre, nem de coisa nenhuma. Então, este processo, vamos dizer, eu não digo da formação, porque ela não se forma, ela já existe. Ela se amplia e se afirma, por um processo infinitamente complexo, que inclui o elemento conflitivo, é claro, mas que não pode se reduzir ao movimento conflitivo, ele é muito mais bem descrito pelo Louis LaVelle do que por todos esses. Eu acho o Louis LaVelle maior que Hegel, maior que Marx, maior que... Só dá para comparar ele com Schelling, não tem outro. Leandro Pinheiro de Mello pergunta, apenas Hegel é o precursor histórico dessa retomada da prevalência teórica dos contrários. Freud também caiu nessa tendência, quando pôs instinto de vida e instinto de morte, mas com certeza. Além disso, quando ele fala instinto de morte, isto é uma figura de linguagem. Quer dizer, qualquer autorrestrição, qualquer autonegação, quer dizer que você quer morrer? Faça-me um favor. Isso é um negócio absolutamente hiperbólico. Quer dizer, o pensamento metafórico e metonímico domina essas pessoas completamente. É isso? Assim, é que nem o Jorge Batalha. Você pega o livro dele, o Erotismo, primeira frase. Do erotismo pode-se dizer que ele é semelhante à morte. Digo, oh, raios, eu nunca tinha reparado nisto. Eu pensava que era o contrário. Não é isso? Se eu vou para a cama com a mulher, vou morrer? Como diria o Woody Allen, isso será um tremendo atraso para a minha vida sexual. Então, quer dizer, esse pessoal pega semelhanças que só existem no reino verbal, através do jogo de metáforas e metonímicas, e usa como se fosse verdade. Claro que aquilo pode parecer verdadeiro se você é sensível àquele aspecto da realidade no momento. Se você não é, você diz simplesmente, não, não é assim. Outra coisa que é comum a todos esses camaradas é a noção de que a autoconsciência do ser humano tem de nascer de uma coisa que não é autoconsciência. Então, ou nasce do inconsciente, ou nasce do conflito, ou nasce do não sei o que. Mas, por que não dizer que ela existe porque ela já está aí desde o início? Você acha que um bebê não tem autoconsciência alguma? Ele tem, pelo menos, no sentido corporal. Alguma autoconsciência corporal tem. Se você dá um beliscão nele, ele sabe o que é com ele. Na verdade, isso até é uma ameba, sabe? Você cutuca a ameba, ela sai correndo. Então, como é que o ser humano não vai ter? Então, você tem uma autoconsciência rudimentar que cresce por ampliação e apropriação, não por conflito. Se fosse por conflito, no fim, você não passaria da primeira semana. E se o universo todo fosse conflitante, eu digo, pô, a coitada autoconsciência que nem mesmo existe, já nasce levando porrada. E ainda cresce? Isso seria, Wander, o milagre dos milagres. Nem Deus faz um treco desse. Lucas Portilho. Se eu poderia comentar a relação entre autoconsciência e decadência ou debilidade corporal, eu digo porque me lembro quando estive doente, a minha autoconsciência e percepção das coisas significativas ficou temporariamente mais desenvolvido. Isto é verdade. Porém, é a debilidade que cria autoconsciência. Você não esteve doente por mais tempo do que eu. Eu sei como essas coisas funcionam. Não é a debilidade que cria isso. É o esforço de concentração. Então, não é a debilidade. Então, a debilidade simplesmente cria para você uma situação na qual você não vai sair se você não fizer o esforço de concentração. Você pode morrer também. Nada impede de morrer. E nada impede de ficar mais burro durante a doença. Alguns ficam. Por exemplo, pessoas que têm infarto geralmente ficam burras por seis meses. Pelo menos. Então, você teve infarto de um contrato que ele não pode fazer serviço nenhum que ele vai fazer burrada. Espera ele melhorar. Então, a doença e a debilidade criam um desafio que você pode responder positivo ou negativamente. Se você responde positivamente, não é por causa da doença. Não foi a doença que fez esse milagre. Foi você que fez. A sua autoconsciência, ela se recusa a se deixar, vamos dizer, amortecer como o corpo está sendo amortecido e ela luta para perseverar. Então, é um esforço que sai de dentro. E esse esforço não é dirigido contra a doença enquanto tal. Você não está pensando em doença. Então, essa experiência eu realmente tenho. E eu, de fato, adquiri, por exemplo, se vocês estão tendo uma paciência fora do comum. A pessoa fala, não sei como o senhor aguenta. Eu falei, eu fui treinado para isso desde criança. para aguentar uma situação de desconforto durante longos anos, fazendo de conta que eu não estou sentindo nada. E acabo não sentindo mesmo. Então, você explicar, vamos dizer, o sucesso do desenvolvimento pelo antagonismo, é você explicar a vitória num boxeador pela força do seu antagonista. Você dizer, o Mike Tyson foi lá e ganhou a luta porque o outro, o Evander Holyfield, era mais forte. Isso é um absurdo, é uma coisa tão boboca que não devia nem ser pensada. É uma força que vem de dentro. Não é criada pelo antagonismo. Ao contrário, ela vence o antagonismo porque ela é alguma coisa. Se com você não é assim, então você me explica. Eu fiquei forte porque comecei a levar a porrada logo que nasci, antes de poder reagir. É claro que isso não é assim. André pergunta, o professor disse que para exorcizar o espírito inconsciente de Hegel, seria preciso exorcizar o espírito do hegelianismo inconsciente. Schopenhauer foi um grande versário da filosofia de Hegel. Estudo de Schopenhauer poderia ajudar nesse objetivo? Definitivamente, não. Porque o mundo de Schopenhauer também é um mundo do conflito. Você nasce num mundo que é dirigido por uma força cega e irracional, que ele chama a vontade. Isso aí também é um brutal exagero. Então, por que Schopenhauer viu as coisas assim? Olha, eu quando nasci, eu enfrentei, vamos dizer, o antagonismo das condições ambientais, como poucas pessoas, quer dizer, eu nasci em condições extremamente desfavoráveis. E eu não tive a impressão de que o universo inteiro era assim. Por quê? Porque no meio desse antagonismo havia coisas muito boas. A minha avó me contava histórias, a minha mãe me fazia carinho, eu tinha os brinquedinhos para brincar, cheio de coisas positivas. senão eu não teria aguentado, meu Deus do céu. Pode dizer, não, eu estou aqui, tudo é dirigido por uma força cega e eu estou cega e hostil e eu estou aqui sozinho na jogada. Você está ferrado, meu filho. Isso não é, definitivamente, não é assim. Agora, você pode criar uma fantasia poética, enfatizando esse lado. Vale poeticamente, vale como imagem. Tudo isso que eu estou falando, Hegel, Marx, Schopenhauer, tudo isso vale como figura de linguagem. São construções poéticas que expressam o quê? Expressam impressões. Ou seja, neste momento, eu tenho a impressão de que é tudo conflito. E daí eu expresso aquilo. Não é isso? Depois, se você ler, vamos dizer, tem um poema meu que chama o olho direito, não sou anetinho meu, onde eu expresso um momento de revolta contra o mandamento divino. Ele diz, pô, o senhor manda, se o meu olho direito me escandaliza, o senhor manda furar. Eu já furei, faço de conta que não estou vendo e o negócio fica pior ainda. Então, naquele momento, eu estou me opondo a Deus. Isso não quer dizer que eu seja contra Deus. É a impressão de um momento. E isso é a definição da poesia. Está entendendo? Então, tudo isso vale como poesia. Eles expressam impressões do momento. Essa impressão pode ser enormemente persuasiva se você sentiu a mesma coisa. Está entendendo? Então, agora, a filosofia começa, meu filho, quando você transcende a esfera da poesia. Quando você transcende a esfera das impressões e você diz, olha, eu tive esta impressão, mais aquela, mais aquela, mais aquela. Mas o que é verdade por baixo ou para além de tudo isso? Quando você quer algo mais do que autoexpressão. Claro, sem autoexpressão você não chegaria a isto. Se não existissem documentos poéticos, literários, de mil e um estados de consciência, de mil e um impressões, nós jamais poderíamos filosofar. Então, as obras poéticas nos dão a base imaginativa em cima da qual nós vamos filosofar. Então, nós precisamos dela, não estou desfazendo, só que a filosofia começa depois disso, quando você já colecionou um monte de impressões e você então começa a esquematizá-las num sentido de unidade. Qual é a unidade e a ordem e o sentido por trás de todas essas impressões incongruentes que eu tenho? Está entendendo? Aqui, Caio Mesquita diz, eu e outros colegas do COF estamos pensando em realizar uma atividade parecida com o que Weiglen descreve em suas reflexões autobiográficas. Trata de reunir pessoas que estudam determinados assuntos e uma delas dá uma espécie de conferência enquanto as demais acabam com ele e expõem os seus erros de uma vez. Muito bom, isso é muito bom, desde que vocês não tomem as conclusões disso como definitivas. isso é apenas um treinamento. Você não pode esquecer que toda atividade escolar é um teatro. O teatro significa que nada que está se passando ali é realidade. Você não vai ter que responder por aquilo, você está apenas experimentando pensar de certas maneiras para ver o que dá. É no fim que você vai tirar suas conclusões. Então, eu só acredito que essa atividade é futífera muito. Que orientações pode dar? Depende do que vocês vão discutir na época, a gente volta a conversar. aqui, Francisco Augusto. Em relação ao conflito dialéptico, lembrem que Schopenhauer no livro O Mundo com Montagem de Representação cita um exemplo muito interessante e representativo da formiga bulldog da Austrália. Seccionada em duas partes, a cabeça morde a cauda, que se defende bravamente com ferroadas. A luta dura meia hora até que as partes morrem ou são carregadas por outras formigas. É precisamente a partir desse, por assim dizer, teatro de autólise que se compreende o sofrimento essencial das criaturas. Isso lança a luz sobre o sentido profundo da cérebro frase de Schopenhauer. Toda vida é sofrimento. Toda vida é sofrimento ou toda vida é alegria, toda vida é prazer, toda vida é amor, tudo. Tudo é tal coisa, essa frase é sempre errada, ela é sempre uma impressão do momento. E essa impressão pode ser tremendamente persuasiva se você tem aquela experiência em particular. Mas lembre-se que você não teve só essa experiência, você teve outras. e a filosofia começa quando você coteja o universo inteiro das experiências, das suas experiências. E você busca então o quê? A unidade do conhecimento na unidade da consciência. Muito bem, eu acho que por hoje nós temos que parar aqui que já foi bastante longe. Novamente, eu agradeço pela sua colaboração, peço que continue colaborando e os que puderem, por favor, estejam presentes no curso Política e Cultura no Brasil a partir do dia 12. Muito obrigado, fiquem com Deus. e a partir do dia 12. E aí a partir do dia 12. a partir do dia 12.